Você acabou o seu casamento agora, você quer sair pra todo mundo dizendo o quanto foi tóxico, o quanto essa pessoa errou com você, essa pessoa te traiu, você quer desmoralizar essa pessoa diante de todo mundo. Custo de quê? Você tem filho? O que você disser vai voltar e vai chegar pra esse filho. Eu só deixo te dizer uma coisa, na cabeça do seu filho, na cabeça da mãe dessa pessoa, aquela pessoa é uma pessoa completamente diferente. O custo vai ser alto. E por que eu digo que o custo vai ser alto? Porque um dia uma pessoa pode chegar pro seu filho e dizer, nossa, meu Deus do céu, você é igualzinho o seu pai ou a sua mãe. Só que ele escutou da boca da mãe ou da boca do pai o quanto aquela pessoa é horrível. Ele vai, nossa, olha só, isso mesmo, horrível também, igual. Pode ser que ele não faça imediatamente essa associação, mas estará lá, aquela mensagem. Você se separou, mas o seu filho não. Inclusive, o seu filho vai continuar convivendo com esse monstro que você desenha. E o seu corpo de dor nesse momento do vídeo vai estar dizendo assim, o mundo tem que saber a corja que essa pessoa, o mundo e a pessoa mais importante da sua vida, né? Seu filho, sua filha. E sabe, eles não saberão. Na verdade, a única coisa que você vai estar plantando no coração é conflito. Como pode ser isso se eu amo? Como é que pode ser essa coisa tão ruim se não é assim que eu vejo? E por mais que essa pessoa realmente seja ruim, tenha feito algo muito, muito ruim, dê o seu filho, dê as pessoas a oportunidade de tirarem a sua própria conclusão. Inclusive, dê o famoso tempo ao tempo, pra que as coisas, né? Cheguem, inclusive, pra que você não precise nem fazer, desgastar tanta energia. Tudo passa. No começo do vídeo, tava um solão na minha cara, olha só, o sol já foi até embora. Faça o teu melhor, entregue o seu melhor, você vai dormir bem, com a consciência tranquila. E acredite, acredite, a gente não sabe quando, mas a verdade sempre aparece.